Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia Brambila, sejam bem-vindos aqui no canal e hoje uma breve resenha desse lindão aqui da Revier, que é o Ampola Betoques Tratamento Instantâneo com geleia real e aminoácidos do Baobá. Se tu gosta desse tipo de vídeo, se já usou algum produto da Revier, fica aí comigo para conferir essa resenha. Então, eu vim de novo, né? Mostrar para vocês o resultado e as minhas impressões desse produtinho aqui. Ele é uma bola de regeneração profunda que traz aminoácidos do Baobá, tá? Que são naturalmente potentes quanto a queratina, combinados a geleia real para uma reposição de massa capilar. No meu cabelo, ele deu bem esse resultado de encorpamento, porém, eu já usei ele de duas formas. Lavando normalmente com o shampoo que eu tinha ali, passando, aplicando o produto, enxaguando e depois finalizando com um creme para pentear. E hoje eu resolvi testar de uma maneira diferente. Eu estou na semana de um cronograma capilar pré-química, que eu vou retocar a minha raiz, vocês podem ver que ela já está enorme, a minha raiz é bem ondulada, então eu estou nessa etapa aí de cronograma capilar pré-química. E eu estou usando ele na etapa de hidratação do cronograma capilar, que eu vou deixar esse cronograma que eu fiz aqui no box de informações para vocês ou na tela final, para vocês conferirem esse cronograma capilar que eu fiz, que é de pré-química, tá? Você também pode usar esse cronograma para pós-química, mas a princípio eu estou usando ele como pré-química, show? Então, eu lavei dessa vez, usando um pouquinho diferente, eu lavei meu cabelo por duas vezes, com esse shampoozinho aqui, Detox Micelar, também da Revier. Desculpa que eu fui tirar o lacre e saiu aqui a embalagem, tá? Que ele contém Detox Micelar, que ele garante raiz soltinha por até um dia a mais, limpa sem agredir os fios, sem silicone, sem parabenos, sem coranches e não deixa resíduos. Deixa eu só confirmar aqui, contém um sulfato aqui, então com certeza ele não é liberado, tá? Mas ele é muito gostosinho, sabe? Não resseca em nada os fios, é a primeira vez que eu estou usando ele hoje. Ele é escurinho mesmo, assim, como vocês estão vendo, meio cinzentado, meio pretinho, né? E ele é bem gostosinho. O cheirinho dele é bem suave, tá? Ó, a consistência dele também é bem fluida. Deixa eu mostrar bem certinho para vocês, ó. Ele é bem fluida. Tá bom, tá? E não deixa o cabelo pesado e nem ressecado. Depois eu vim aplicando a ampola de Betox de tratamento, tá? Ai, caiu. Eu vim aplicando a ampola. Ele vem nessas 30 gramas, gente, mas eu já usei duas vezes esse lindão e ele tá por aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. Ele tá por aqui, assim, ó. Então, provavelmente, vai dar ainda para umas duas vezes. Duas ou três vezes, tá? Então, vocês podem ver, meu cabelo não é tão curtinho assim. E mesmo assim, ele rende pra caramba. Eu usei ele ao equivalente a uma colher de sobremesa, tá? Nos cabelos. Mas, claro que isso vai depender de cabelo para cabelo, de cada tamanho de cabelo, dependendo da necessidade também dos meus fios. Mas, eu usei o equivalente a uma colher de sobremesa de produto nos meus fios. Enluvei muito bem, no banho mesmo, tá? Eu já vou explicar por quê. Enluvei no banho mesmo, tá? E deixei agindo por um minuto. Terminei meu banho, tudo direitinho. E, depois que passou esse um minuto, eu vim passando o condicionador, deixa eu botar aqui, também da mesma linha. Da mesma linha Detox Micellar, tá? Você pode usar um shampoo que você tem em casa também. Não vou dizer que tenha necessidade de usar o shampoo e condicionador da mesma linha. Porém, quanto mais produtos da linha você usar, é melhor. Tanto que essa aqui, ele possui a linha completa, tá? Shampoo, condicionador, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí, como eu não tinha, eu usei o que é o mais próximo, né? Da Revier, que é o Detox Micellar. Que também é bem gostosinho. Ele praticamente desmaia o cabelo, vocês não têm noção. Esse aqui já começa a desmaiança, sério. Tu passa assim, parece que o cabelo derrete, assim. Parece que ele desmaia literalmente, sabe? Tanto que vocês podem ver, ó, eu não passei nem o finalizador depois, hoje. E olha só o resultado, quase não tem muito frizz. Sabe? A raiz tá alta porque ela realmente precisa de retoque, tá? Mas o cabelo aqui embaixo, ele fica soltinho, com balanço, ó. Ó. Tá? Ó. Muito gostosinho também, tá? Aí também, passei o condicionador, deixei por um minutinho e enxaguei. Eu vou mostrar a consistência dele pra vocês. Porque ele também é um pouquinho cinza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ele é um pouquinho cinza. É uma pena que eu não, vocês não, minha câmera não seja tão boa pra mostrar pra vocês. Mas, ó, ele é um pouquinho acinzentado, tá? E ele é muito cheirosinho, cheirinho bem suave mesmo, tá? E eu gostei muito do resultado. Além do que, esse lindão aqui da Rivier, do Betox, Ampola Betox, ele contém geleia real e aminoácidos do Baobá. Que ajudou a encorpar os fios e não pesa os fios e não deixa o cabelo rígido. Principalmente se tu usar um condicionador depois. Se tu usar só shampoo e condicionador, só shampoo, aliás, e querer usar ele depois, pode ser que teu cabelo fique um pouquinho pesado, um pouquinho rígido, tá? Mas, porém, contudo, todavia, se você, de repente, você usar com condicionador depois, o resultado fica melhor. Tá? Eu, Cassia, senti o melhor resultado com o condicionador depois, tá? Deixei por um minutinho, enxaguei e estou deixando meu cabelo secar naturalmente. Tá? Não usei nem o finalizador, tá? Ó, vocês podem ver, tá? E tá quase seco, tá? Aqui, mostrando pra vocês, aqui atrás, né? Tem umas partes úmidas, mas é que aqui na frente já está bem seco, que eu consigo mostrar bem o resultado pra vocês. Não passei secador, não passei nenhuma escova secadora, tá? E não passei finalizador pra, né, potencializar ou acelerar a secagem do cabelo. Deixei o cabelo secar naturalmente. Até porque aqui onde eu tô hoje, no Rio Grande do Sul, tá bem quente, tá? Então, ó, olha só o resultado. Tanto na minha parte alisada, né? Tanto na minha parte que não está alisada. Tanto na parte virgem do cabelo, né? Vocês podem ver aqui, ó. Olha o brilho que ele dá. Né? Tanto na parte natural, que é essa a partir do topo da cabeça, tanto na parte alisada. Eu simplesmente amei o resultado dele. Eu quero ver se eu termino de usar essa ampula depois do... Que eu fizer o retoque de raiz. Que eu vou fazer urgentemente. Que eu preciso fazer urgentemente. Olha só. Olha só. Ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem o resultado. Ó. Olha o brilho que deu. Tá? E eu acho que é isso, gente. Se você já usou algum produtinho da Revier, se você gostou do resultado dos meus fios, se tu já usou algum produtinho da Revier, comenta aqui embaixo qual foi a tua experiência com eles, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero de verdade, de coração, que se você gostou do vídeo, você já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, ativando as notificações. Que daí o YouTube te avisa, né? Quando eu postar novos vídeos, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo. E de repente aí alguém esteja com... Na câmera que eu vou explicar pra vocês com curiosidade pra saber se os produtos da Revier são bons. Eu recebi tanto esse, como esse, como esse, todos na Everton Box, tá? Mas você pode encontrar muito facilmente aí nos mercados e farmácias, internets e shoppies afora aí, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Não esqueça de se inscrever, curtir e chamar mais gente aí pro canal. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Meus lindos e lindas desse canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, gente.